Não ler as placas nas ruas, o anúncio em um outdoor, até mesmo não saber escrever o próprio nome. De acordo com os dados do IBGE, essa é a realidade vivida por mais de 14 milhões de brasileiros analfabetos com 15 anos de idade ou mais. Santa Catarina possui a segunda menor taxa de analfabetismo, 4,1%. O assunto é uma das frentes de trabalho do movimento Santa Catarina pela Educação. O projeto, liderado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, promove várias ações para debater o tema educação. E para falar sobre este assunto, no sábado deste fim de semana foi promovido na Unisul o Workshop Conexão Jovem. Cujo projeto, por a meta básica, ou pelo menos inicial, é a erradicação realmente do analfabetismo na indústria de Santa Catarina. E o projeto ganhou um conceito de tal forma que quase todas as federações se associaram ao projeto. O evento contou com uma palestra ministrada pelo reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Herd. Por aqui, os temas de educação e mercado de trabalho foram discutidos com os participantes no encontro, alunos de escolas da região e acadêmicos da universidade. A questão central vai se dar em torno da relação entre educação e trabalho, ou entre formação e mercado de trabalho. Em outras palavras, quais as competências requeridas hoje pelo mercado de trabalho e como a educação pode caminhar em sintonia com essas necessidades do mercado de trabalho. E por falar em mercado de trabalho, cada vez mais as empresas estão de olho, analisando a proatividade, a boa comunicação e a ética dos trabalhadores. Esse tema também fez parte da discussão. Se eles forem admitidos numa empresa, pela sua formação técnica, e se eles forem muito bons tecnicamente, mas se eles tiverem mau comportamento, a empresa não vai ficar com eles. Por uma questão muito simples, quando se tem uma deficiência técnica, é possível saná-la através de uma capacitação. Agora, problema de caráter não tem capacitação que resolva. Então, as empresas vão preferir, sim, aquele que tem a competência ética, para depois buscar a competência técnica. O evento ocorreu na manhã deste sábado, no Espaço Integrado de Artes da Unisul de Tubarão.